Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar minhas tiaras. E se você quer ver, continue assistindo. Peraí, só dá um tempo. Então, vamos começar lá. Bom, então eu tenho essa daqui, da Minnie, que brilha. Tá brilhando, mas não dá pra ver por causa do flash. Tá. Eu tenho duas do Frozen. Essa aqui meu pai me deu e essa minha vizinha me deu. Eu tenho essa daqui. Eu tenho essa. 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 Essa eu acho que é da Cleo, porque eu acho que parece bastante. Essa. 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em Gotei. Se inscrevam no canal. E não esqueçam de deixar o que vocês acharam nos comentários. Eu sei que eu não mostrei todas. Então, se vocês quiserem ver a parte 2, é só deixar nos comentários. Tchau, 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 tchau Obrigado.